Galera, e mais um vídeo chegando aqui pra você, Samsung Galaxy A14, eu espero que você fique no canal você que já me conhece aí, Jeff Imperial aí do canal do YouTube, hoje nós estaremos falando aqui um pouquinho um box aí sobre o que vem aí nesse aparelho aí, beleza? Vamos tá vendo a cor aí, os detalhes, algumas coisinhas fica junto comigo aqui nesse canal, vamos lá? Vamos começar o vídeo? Bora então galera! Esse é o Samsung Galaxy A14, ele possui aqui uma câmera de 50 megapixels na sua traseira, vamos tá tirando aqui pra vocês verem a belezura desse aparelho, muito lindo que a Samsung aí produziu pra mim e pra você eu vou tá apagando a luz aqui pra ver se vai tá melhor aqui, vamos ver é, o nível de preto desse aqui ficou um pouco melhor, realmente ele é como você está vendo no vídeo ele é um pouco assim ó, tá vendo? Ele é um pouquinho mais assim ó conforme você mexe um pouquinho na luz ele muda, mas assim ele tá um pouco claro ele é basicamente assim, um pouquinho mais escuro, beleza galera? Samsung Galaxy A14, ele possui aqui no caso três câmeras na sua traseira mais flash, a traseira dele é de plástico, ó como você pode ver, aqui nós temos a logozinha aqui da Samsung o telefone é muito lindo, muito bacana, muito bem feito pra mim aí, dos intermediários pra baixo aí da Samsung e da Motorola, entre outros pra mim, na minha opinião, é um dos mais bonitos ele tem uma câmera de 50 megapixels aqui na sua traseira a tela dele é de 6,6 polegadas beleza, muito bonito, muito bonito selfie aí com modo retrato bateria inteligente que promete durar até dois dias mas depende do uso de cada um e também aqui, a entradinha de chip aqui, né? a gavetinha que a gente fala com entrada dois chips mais espaço para cartão de memória uma boa pedida aí pra quem não quer abrir mão aí de dois chips mais cartão na sua lateral aqui nós temos o leitor de biometria como você pode ver, ó aqui, volume menos e aqui em cima, o volume mais agora, galera, vamos tá dando uma olhada aqui nessa caixinha vamos trocar ele de lugar vamos deixar ali essa belezura e vamos ver aqui, direto aqui, o que que tem dentro dele não me surpreende muito o que vem aqui devido, normalmente, é sempre a mesma coisa a Samsung é muito esperta, galera só manda a porcaria de um manual beleza, galera é assim, infelizmente, tem que falar uma porcaria de um manual manda aí o cabo carregador ok? USB tipo C tá ok? Vamos aí, ó entrada P2 pra fone aqui e aqui a saídinha de do alto-falante nós temos aqui o carregadorzinho também que eu considero fraco tá? considero fraco até por causa do seu tamanho é bonitinho, mas enfim, né, galera eles podiam fazer umas paradas um pouco melhores, né mais potente pra carregar o telefone da gente mais rápido e aqui nós vemos aqui a outra sem-vergonha da chave que vai tá retirando o celular aqui, ó, na realidade o chipzinho daqui da lateral, né então o que vem é só isso não tem nada mais aqui é só pra engana bobo que a gente fala, né só engana bobo ó, não tem nada dá só pra você querer esconder alguma coisa aqui mais nada então, galera esse aí é o unbox do Samsung Galaxy A14 você que tá querendo comprar um aparelho desse você que tiver decidido aí você já viu o que vem aqui dentro espero que você não se decepcione com o que vem aqui dentro mas você pode ter certeza que o que você vai esperar nesse celular aqui é muito legal muito legal, tá ele é um telefone aí que tem uma câmera aí razoável para o seu modelo que é intermediário aí tá bom uma pegada muito bacana aqui nas mãos uma tela enorme linda a sua câmera de selfie fica aqui em forma de notch né, aqui bem aqui no meio olha lá tá vendo ó, perto daquela luz ali olha lá tá vendo muito legal né e é isso um telefone que não tem tanto o que falar mas um telefone que eu tenho certeza que você vai gostar se você estiver adquirindo ele em qualquer lugar eu recomendo esse mês aí entre junho e julho aí que ele foi lançado agora em 2023 beleza galera chegou no mercado brasileiro eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curta comente compartilhe aí isso vai me ajudar muito aí no crescimento do canal se você tiver alguma dúvida deixa aí deixa seu joinha também tamo junto Jeff Imperial até a próxima fui e aí e aí Obrigado.